Bom, então... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Edbert por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente compartilhando o seu tempo, o seu trabalho. É um grande prazer de ter você aqui no ciclo de palestras. Para mim, um orgulho também tê-lo aqui com a gente. Estou muito feliz por você estar aqui hoje com a gente. Bom, então, gente, para quem não conhece o Ed, o pessoal novo que está ingressando aí na carreira, o Edbert é professor do INSPER. De 2013 a 2013, o Edbert atuou como professor da University of Chicago Booth School of Business. O Edbert tem doutorado em estatística pela Duke University e mestrado em graduação em estatística pela FRJ. Então, ele é da casa também. Atualmente, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível C. Tem diversos trabalhos publicados, livros, artigos em diversas revistas importantes. Essas áreas de interesse englobam estatística e econometria, com particularências em métodos computacionais, modelos dinâmicos, um monte de coisa. Modelos fatoriais, modelos de espaço temporais, teoria do valor extremo, cópula dinâmica, modelos de mistura, modelos de volatilidade estocástica, econometria financeira, séries temporais e variáveis instrumentais. Isso foi o que eu consegui coletar aí do site dele e um pouquinho do currículo lá. Então, Adverte, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigada a todos pela presença. Então, eu te faço a palavra. Tá bom. Obrigado, Kelly. É sempre legal voltar, falar, mesmo que seja só virtualmente estando aí na UFRJ, que, como você mesmo disse, é a minha alma mater, né? Minha segunda casa, sempre onde eu estiver, a UFRJ é a segunda casa, porque eu fiz a minha graduação e mestrado aí, né? Foi o lugar que abriu as portas do mundo para mim. E eu tenho sempre um carinho muito grande pelo... E fico sempre atento para o que vocês estão fazendo com o departamento de métodos estatísticos e com o Instituto de Matemática. Eu queria chamar de Instituto de Matemática e Estatística, não só Instituto de Matemática. Essa é outra história. Eu imagino que tem muitos aqui que são alunos do doutorado, né? Essa é uma coisa que eu não conheço quase nenhum nome que está aqui ainda, né? É sinalização também da minha idade mais avançada, porque eu também já não estou vendo o que está acontecendo. É só mais jovem. Esse trabalho é o trabalho de doutorado, um capítulo até de doutorado do Henrique Bonfari, que está aí na plateia, assistindo também. E o Henrique é o meu orientando lá no IMIUSP, Instituto de Matemática e Estatística da USP, e que está fazendo um sanduíche com o Carlos Carvalho e indiretamente com o Jared Moray, na Universidade do Texas, em Austin. E aproveitar também e já dizer que ele vai ter uma defesa de tese dele, doutorado marcada para o fim desse mês. Então, de novembro para frente, o Henrique já vai ser mais um doutor aí nesse grupo nosso de estatísticos beisianos, trabalhando, formados no Brasil e tudo mais. Esse paper que está com esse título da palestra aqui, mas uma parte que fala sobre análise de modelos fatoriais, está em Revise, Resubmit no Basin Análise. Acho que está com... Alguns colocam assim, já está conditionally accepted, mas eu diria que está mais assim, tem uma grande chance, mas não é... Nada é 100%, até está publicado com as letrinhas lá direitinho. Então, é um paper que tem... Um trabalho que tem um paper já disponível, quem quiser encontrar pode ir na minha página ou simplesmente ir no archive, digitar lá o nome do Henrique Bofarini ou o meu, vai aparecer lá o paper, a versão mais recente. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de página. Consigo. Então, tem aqui um conjunto de 100 slides, mas que eu não vou falar de todos, eu vou falar do que der tempo. Imagino que eu tenho, o quê? 45 minutos, mais ou menos, né? Vou ficar aqui monitorando. E se der tempo, eu falo de uma subclasse de modelos, misturas, mas eu quero falar mais dessa... desse método usado na análise fatorial, que é uma área que me interessa sempre. É uma pergunta típica, né? Que está por trás de muitos problemas de estatística, principalmente modelos lineares ou... não lineares, mas que tem um conjunto grande de variáveis, é como escolher essas variáveis. Então, tem uma literatura vasta nisso. Antiga, né? Na época da minha graduação, em 1980 e tantos, a gente aprendia já Forward, Backward, Stepwise Selection. No livro clássico lá do Montgomery and Peck, a gente fazia isso, olhando para as estatísticas F de modelos que iam... variáveis que iam entrando no modelo, saindo do modelo, faziam uns esquemas de busca, numa grade de opções. Mais recentemente, a gente trocou isso, ou adicionou a essa... esse toolbox, na análise tradicional da estatística, penalizações para verossimilhança, ou penalizações para soma de quadrados e resíduos. Uma coisa parecida com A e C, B e C, só que agora você penaliza, não o número de parâmetros, mas, na verdade, você penaliza o tamanho do coeficiente dos regressores. Então, você... Com isso, você surge com essas opções do laço, do grupo laço, e por aí vai. Tem uma literatura vasta nisso aí, que para nós, beisianos, a gente olha e fala, meu filho, você está sendo beisiano, você só não está querendo falar. Então, para nós, a gente... Essas penalizações se transformam em priore, e se são priores, e tem hiperparâmetros, você tem que aprender os hiperparâmetros dessa priore, a não ser que você saiba qual é a edição. Então, do ponto de vista não beisiano, se faz validação cruzada e outros métodos para escolher como essa penalização funciona. E nos outros casos, do ponto de vista beisiano, a gente, na verdade, olha para priores, e aí tem toda a literatura de priores espaços, spike and slab, horseshoe, beisian lasso, de normal gama, do Brown e do outro cara lá da Inglaterra, tem da silver fruit rich knight, triple gama, então tem várias formas de você usar, penalizar ou induzir espacidade através das priores. Essa noção, que foi um trabalho lá para trás, do Carvalho e outros, era tentar quebrar essa, ou, digamos, retornar às origens, quebrar essa ideia de que eu vou botar todo o peso nas costas da Priore, de como ela vai fazer penalização. Enquanto que, na verdade, uma forma mais limpa, ou pelo menos uma alternativa, seria você juntar a sua Priore, dá para ver a mãozinha quando eu mexo nela aqui? Dá sim, Ed. Tá. É porque eu não tenho nenhuma caneta aqui, eu não conseguia instalar. Juntar a Priore que a gente tem para um modelo, para fazer inferência em relação àquele modelo, àquele conjunto de modelos, mas só depois, ou num passo terceiro, como o Lindley já fazia aqui em 1968, é um passo terceiro, que é, agora, de posse das atualizações das incertezas associadas às quantidades conhecidas, você maximiza uma utilidade esperada. Então, os três ingredientes de um procedimento de decisão Bayesiana é, tem uma informação sobre Theta, faz uma utilidade esperada. Ah, mas não é muito bom. Então, coleciona dados, aprende sobre Theta uma vez que os dados são conhecidos, integra com relação a ele numa utilidade. Então, aqui está esse incremento que a gente não está acostumado a muito ver, onde U é utilidade. Então, na verdade, aqui, no fundo, eu estou dizendo, olha, eu quero encontrar um gama, estrela, seja lá o que for, que é o argumento que maximiza quem? Uma utilidade esperada, onde nessa utilidade você pode ter um custo explícito ou não, podia até estar dentro dessa utilidade, esse custo. Aqui a gente está explicitando. O ponto principal é que aqui você faz isso com relação a posterior predictive distribution. Então, o que você espera os próximos dados venham a ser à luz dos dados existentes em termos probabilísticos. E, por isso, você toma decisões que são baseadas nessa maximização, em cima dessa distribuição. essa ideia do, esse nome, então, decoupling shrinkage and selection não é verdade dizer vamos ignorar por agora, nessa primeira, os dois passos, o problema de shrinkage. Vamos modelar o θ e o P de Y dado θ conjuntamente e deixar para o terceiro passo para fazer essa escrutínio do que é que você vai selecionar, quem é que você vai sparsify, vai tornar zero, que coeficiente. Então, aqui está o paper lá do Han, do Richard e do Carlos, que saiu na Basin Analyse, se não me engano, não, isso aqui está na JASA, na verdade. Decoupling shrinkage and selection in Basin Linear Modules a posterior summary perspective. Então, tem uma função de perda e uma função de penalização. Na verdade, essa função de perda que é a utilidade, a menos a utilidade da página anterior, um caso particular é separar nesses dois, não precisava ser assim, podia ser de outra forma, mas um caso particular é separar uma parte que não depende desse λ e uma parte que depende do λ. E o γ são as quantidades que você quer achar na maximização ou na minimização da perda, no caso aqui. Como estou falando aqui, essa penalização fica mais explícita, ela aparece não mais na priori, necessariamente, ela aparece na função de utilidade ou na função de perda, como está descrito aqui. Então, nesse, então vou voltar aqui, os três passos são, primeiro você caracteriza a incerteza, depois você calcula a perda esperada, então, voltando, aqui é, tem uma função do ytl, você integra com relação a ytl, fica só uma função do γ agora, e no final você vai lá e maximiza, ou minimiza, porque agora é perda, minimiza em γ. Então, você vê que, quando você falou que o ytl é o novo cara, você integra com relação à posteriória, no caso, a posterior predictive, a preditiva à posteriória. Com isso, você fica com uma função, que é só função agora do otimizador, que é o γ. então esse γ na verdade vai funcionar como o agente que gera a espacidade. Parece, a gente está voltando só às origens, está só simplesmente transferindo todo o burden, toda a sobrecarga de espacidade da priori, ou de seleção da priori, para a utilidade que vem depois. Isso faz com que você seja mais livre para entreter as possibilidades de modelo e priori. Você pode fazer um modelo super ajustado, bastante modelo completo, overparameterized. Depois você vem e fala, não, mas agora eu vou penalizar isso aí de acordo com uma perda e eu vou escolher uma subclasse desse modelo. Então, o resumo é isso, é um decision analysis based modeling, você faz a modelagem dessa forma. Não me importa qual é a priori mais, porque já está embutida na preditiva posteriori, qual é essa priori. Você está sumarizando em dimensão menor, porque agora a gente está falando do mundo das preditivas e que são só função desses parâmetros da otimização. Já foi feito em algumas direções como esses papers que eu estou listando, que a gente está listando. Em algumas áreas distintas, em modelos de graphical models e outros. Acho que esse número 2 é o que faz em modelos gráficos. Tem mais uma mais recente aqui do Callwall, que é um jovem pesquisador, que vale a pena vocês chamarem para dar uma palestra se ele puder online na IPRJ. O nosso interesse é como é que a gente usa essa parafernália que foi proposta inicialmente para o modelo de regressão, onde está claro que o λ, o γ, perdão, o γ é o coeficiente de uma regressão, como é que vai ser aqui na análise fatorial. Então, aqui eu preciso de um conhecimento breve de análise fatorial. a gente tem agora as cargas do modelo fatorial e o número dos fatores são duas coisas que estão sempre latentes nesse modelo latente. Então, sempre na nossa mente, como é que você parametriza a matriz de cargas, porque zeros na matriz de cargas significa falta de influência de um fator numa variável. Então, isso é uma coisa que tem uma interpretação importante, o fator passa a ser menos importante. E aí tem formas de você solucionar ou de abordar a análise fatorial. Eu mesmo já fiz vários artigos e trabalhos, projetos nessa direção. Por exemplo, Marginal Likelihood Based on Modern Averaging, no meu artigo lá da tese de doutorado de 2004, com o Mike West, que era meu orientador de doutorado, a gente faz tudo isso, a gente faz todas as computações de Monte Carlo para calcular a verossimilância marginal, fala sobre Based on Modern Averaging, é computacionalmente super caro, envolve esses vários passos. Surgiu depois uma literatura que seguiu a literatura de laço, Bayesian laço, etc., para modelos fatoriais, então você induz shrinkage nas componentes da matiz de carga. Em alguns casos, você coloca uma spike and slab, o prior spike and slab que bota uma massa pontual no zero, mas aí novamente continua sendo computacionalmente caro. e se você não faz isso, você depende da definição desse threshold, o que é zero e o que não é zero. E, de alguma forma, você pode fazer um overfit do número de parâmetros e depois sair fazendo shrinkage descendo. o nosso objetivo nesse projeto foi ver como é que esses DSS, decouple, shrinkage, and selection, funcionaria no contexto de análise fatorial. Então, aqui é uma página de revisão de modelo fatorial da oceano linear tradicional, variáveis características ou atributos que estão no vetor Y para N observações. Então, P características para N indivíduos são modelados através de K fatores. Então, tem K fatores comuns, latentes, que você usa para explicar a variabilidade do Y. E essa estrutura que parece um modelo de regressão, na verdade, está dizendo o seguinte, se esses fatores são independentes do normal 0,1, na verdade, a gente pode integrar com relação aos fatores e aí você fica com a matriz de covariança dos Y, que agora está com menos parâmetros que a matriz original, que seria ela cheia. Então, no lado da balança você tem uma normal 0, ω, uma matriz cheia que tem P, P mais 1 ao quadrado, P, P mais 1 dividido por dois parâmetros, enquanto que aqui você tem em B, você tem P vezes K e aqui em sigma mais P. Então, você tem P vezes K mais 1. Então, para P muito grande e K relativamente pequeno, P vezes K mais 1 é muito menor do que P ao quadrado. Se fosse 100 variáveis, não seria 100 ao quadrado, são 10.000 dividido por dois, são 5.000 componentes na matriz de variância. E aqui, nessa matriz de variância induzida pela análise fatorial, seria 100 vezes, sei lá, 10 fatores, então seria 1.000. Então, você vai de 5.000 diminui para 1.000. Isso se você tivesse 10 fatores. Mesmo em modelos relativamente grandes, a quantidade de fatores latentes que são pronunciados e evidentes são muito pequenos, 2, 3, 4, 5, e por aí vai. Então, essa página aqui não tem nada de novidade. Qualquer livro, texto já fala do modelo fatorial nessa direção. A inferência bayesiana induz você a pensar em priori para as cargas e expressão matriz idiosincráticas. E aí tem a literatura vasta, novamente, eu cito o meu artigo lá de 2004, que fala disso com bastante detalhe, mas tem muitos artigos depois disso, vários capítulos e por aí vai. Do ponto de vista de tomar de decisão agora, então a gente volta para a escala da matriz de variância do Y completa. Então, na verdade, a gente diz, olha, eu quero achar uma matriz de variância completa, que é o meu, que eu estou chamando aqui de ômega-til. Então, tipo assim, olha, se você me dá um ômega que vem do modelo, seja lá qual for, você faz simplesmente a variância amostral dos dados, né? Tipo, se fosse um sigma 2 chapéu. Esse seria o papel desse ômega aqui. Qual é o ômega-til que minimiza essa perda esperada? Então, você vê que tem uma... Então, a tomada de decisão é assim, qual é... E a gente vai ver daqui a pouco que eu vou querer imaginar que esse ômega-til vem de um modelo fatorial. Então, qual é o modelo fatorial, com quantos fatores e com que tipo de carga mais se aproxima desse cara aqui, de forma que minimiza essa... que minimiza essa perda. aqui é a parte da verossimilhança e aqui é uma parte do componente de penalização. Então, esse ômega-chapéu lambda, que agora depende do lambda, porque eu acabei de introduzir aqui um parâmetro de ruído, né? O nuis, um parâmetro de distúrbio, o lambda, que é o penalizador. Então, dependendo de quão penalizador eu sou, eu vou ter um ômega-chapéu diferente, né? Se não tiver nenhuma penalização, zero aqui, esse cara aqui vai ser a moda da posteriori conjunta que vem do modelo. Seria o ômega-chapéu para lambda igual a zero. Mas quando você faz o lambda para infinito, todos os caras vão para zero. Então, aqui vira uma matriz de identidade, uma coisa desse tipo, assim. Nada acontece. Então, na verdade, quando eu chamo aqui de teta, que daqui a pouco vai aparecer, eu estou falando dos parâmetros que vêm do modelo fatorial que levam de forma fechada à matriz ômega, que é a matriz de variância. Aqui, nesse caso, o modelo fatorial seria beta, beta transposto mais sigma. Como eu falei aqui, né? Então, a gente quer ajustar o modelo. Então, já vou antecipando. A gente vai ajustar o modelo fatorial com um número muito grande de fatores. E isso vai ser o nosso modelo super ajustado de onde a gente vai querer aproximar outros modelos fatoriais e vai se perguntar qual é a ordem, por exemplo. O legal da análise fatorial é que a estrutura que eu apresentei agora mesmo com aquela perda particular leva a uma perda esperada quando você toma a esperança em relação a posteriori, aqui no caso desses caras, fica uma função da esperança do ômega que vem do modelo fatorial. Então, aqui, esse ômega barra é dado. Então, ficou agora uma função de ômega til. A única coisa que eu não conheço aqui é ômega til. E, como eu falei, eu preciso desse ômega barra que é a esperança desses caras da posteriori. Aí, como é que eu aproximo isso? Se eu tenho a amostra da posteriori de modelo fatorial, eu aproximo utilizando o MCMC novamente relativamente simples. Esses Bm e sigma m são amostras da posteriori do modelo, digamos, modelo saturado. E, com isso, lembrando da função de perda que eu tinha mostrado inicialmente, quando a gente agora toma esperança disso e usa aqueles estimadores, essas aproximações que estão aqui atrás, então, a gente chega na conclusão de que, de fato, a gente quer é quem é o argumento, na verdade, quem é o beta til e o ômega til que minimiza isso. Lembra que é um ômega til e um beta til de λ, porque para cada λ eu vou ter um beta e um ω diferente. Então, o beta está sendo penalizado aqui, estou induzindo espacidade na matriz de cargas e estou também querendo diminuir esse traço, por exemplo, logo dessa matriz. e você fala bom, tá bom, e aí? Então, eu vou minimizar isso, mas tendo que lembrar o seguinte, que eu também posso fazer isso para cada número de fatores. Então, na verdade, quando eu acho o beta chapéu que está aqui para um determinado λ, eu estou assumindo que eu tenho um K fixado. Então, imagina, você ajusta o modelo fatorial com 30 fatores e agora você começa a se perguntar, se eu ajustasse o modelo fatorial com 20 fatores para vários λ, qual seria o β e o ω? É muito diferente do que eu teria obtido lá no caso original? Então, a gente chega daqui a pouco a mostrar uma métrica para olhar e aonde parar nesse processo de seleção. A otimização é feita no R por pacotes que otimizam essa linha aqui, a azul, esse algoritmo. O Henrique foi lá e fez uma busca grande, tem vários esquemas disponíveis para achar essa moda, no caso aqui, o mínimo, quem é o β e o ω nesse mínimo e ele usou esse pacote do R. Essa busca achou isso então isso aí é o método que a gente usou. Então, aqui está em uma página cheia de notação qual é o... Deixa eu diminuir isso aqui senão eu não vejo também nada aqui. Tá? Vou botar no meu exato que eu não vejo ninguém. Pronto. Então, você gera os caras da sua posteriori do teu modelo. Aqui você podia falar eu não quero usar nesse modelo saturado a análise fatorial. Beleza. Então, você gera o sigma. Desculpa. Gera direto o omega que vem de um outro modelo. Da onde veio isso? Ah, veio do modelo que eu usei a WeChat invertida ou usei um outro esquema de ortoconalização que envolve senos e cossenos. Nada disso interessa. O ponto é que no final você vai ter a amostra da posteriori daquele modelo que induz uma omega barra. que é esse cara que vai entrar aqui. Então, você pode ter vários diferentes tipos em cada um aqui e sempre tentando descobrir qual é o modelo fatorial e com quantos números de fatores e com penalização nas cargas que é o mais próximo disso que você acabou de me entregar como input. Que é o que está no número 1 e 2 aqui. Então, aqui 1 e 2 input. Resolvo. E aí eu tenho aqui o omega calculado de acordo com aquela estrutura. Então, agora a gente consegue fazer isso para cada lambda e para cada k. Se você tivesse só um lambda tipo lambda igual a 0 não tem penalização. Então, você vai ter um para cada k. Quando você introduz os lambda então você fica com uma matriz de lambda e k para escolher qual é a melhor combinação que gera o mais próximo do que você obteve em 1 e 2. Vou ver aqui. Vou direto com o gráfico aqui. Aqui um exemplo que ajuda a ilustrar o que esse método está fazendo. Nesse exemplo temos dois fatores ou seja, simulou dados com dois fatores cujas cargas vocês percebem com um pouco de boa vontade que esses números aqui de cima os quatro primeiros são bem maiores do que os quatro seguintes aqui. Ou seja, para as quatro primeiras variáveis as cargas do primeiro fator são bem maiores que as cargas do segundo fator e vice-versa. As cargas das quatro variáveis seguintes as cargas do primeiro fator são menores do que a carga do segundo fator. É como se tivesse criado de fato um grupo de quatro variáveis que depende do fator 1 e um grupo de quatro variáveis que depende do fator 2 mas não é zero nem aqui nem aqui. É pequeno mas não é zero. Então não é ortogonal nesse sentido. Com 100 observações usando lá umas superiores padrões para inferência benzena na análise fatorial que a gente fixou aqui com cinco fatores lembra que tem oito variáveis fixando cinco fatores então a gente está colocando muitos fatores provavelmente precisava de um, dois, três o dado está dizendo aqui que eu precisava de dois então você faz uns overfits da análise fatorial com cinco fatores usa aqui faz um glib sampler e obtém lá o passo zero. E agora o que a gente faz é olhar para essa figura e tentar explicar o que essa figura está me dizendo. Então se eu escolhi lá um modelo com digamos três três fatores o que esse violino aqui está fazendo esse box plot mais frescalhado ele está fazendo é o seguinte olha para todos esses lambdas eles todos estão em cima um do outro aqui não consigo ver distinção entre os lambdas então para qualquer lambda que eu escolhi na penalização quando eu ajusto o modelo com três fatores a gente fica aqui com essa perda nesse meio aqui aqui está a perda desse cara nesse pontinho aqui então essas perdas são bem parecidas com três, quatro, cinco à medida que eu vou decrescendo o número de fatores a perda vai acumulando então o que eu quero é minimizar a perda então na verdade aqui também já está me dando uma dica de como eu pararia então a gente está vendo que parece que o ideal seria parar aqui no dois fatores olhando para essa perda aí você pode falar mas com dois fatores eu não tenho eles todos não coincidem não são todos os lambdas para cada lambda eu tenho um você vê que começa a aparecer aqui esses cinzas que são os vários lambdas a função de perda nesse contexto eu estou dizendo aqui que é uma função de perda calculada baseada na amostra de Monte Carlo então o que a gente faz é olhar aquele lambda para aquele número de fatores aonde a média aqui dentro do violino do boxplot está dentro dessa banda do modelo incondicional do modelo superfaturado digamos então aqui você está igual o modelo superfaturado então você podia ter escolhido cinco de cinco, quatro, três mas você ainda podia escolher o de dois fatores nesse contexto do vermelho aqui tem um pouquinho de perda acima do que acontece ali mas na média está ali no meio então se o objetivo fosse escolher um modelo fatorial entre os modelos fatoriais com um, dois, três, quatro cinco fatores com penalizações variadas dez tipos de penalização aqui o lambda um até o lambda dez então o que ele está dizendo é acho que com dois fatores e o lambda igual a lambda oito parece que é suficiente para você estar confortável com ele então ele recupera a estrutura dos dois fatores e aí quando a gente coloca as cargas verdadeiras que são essas aqui mais as cargas médias que vem do modelo não, média não a otimizada que vem do modelo com dois fatores e lambda oito ou no modelo com dois fatores e lambda zero que nesse caso é um lambda que não tem espacidade você vê que qualitativamente estão todos bem parecidos então o DSS consegue capturar sendo penalizado ou não nos betas nas cargas consegue capturar essa estrutura de um bloco aqui o problema é que essa terceira ele fica um pouco mais cheio aqui nesses quatro componentes então se você fosse um pouco mais rígido você percebe que o B aproxima melhor o A mas não quer dizer que aproxima muito melhor porque se você percebe o A tem um tem uma zona aqui de azul mais clarinho que também aparece um pouco no C então o ponto é esse não é dado o critério de decisão que foi escolhido o que a gente está fazendo aqui é mostrar que ter escolhido dois fatores era razoável nesse contexto tem um exercício mais profundo que o Henrique fez que foi dizer tá bom isso aconteceu aqui num caso de um dado um dado simulado n igual a 100 tá um mcmc lá com 10 mil iterações joguei fora fiquei com 5 mil aí eu obtive isso pode ter sido tudo sorte não precisava ter eu mascarei né o resultado verdadeiro porque eu fiz um phishing aqui eu busquei a melhor exemplo para ilustrar no paper não não foi isso e a gente fez um exercício aonde você tinha lá 15 variáveis o K igual a 3 e os modelos com tamanho de amostra de 100 500 e 1000 para ver se tinha algum efeito disso aí e também fez um contexto gaussiano e não gaussiano no caso o não gaussiano é o ET de Studer tá onde as cargas os fatores e os erros diossincráticos os fatores comuns e os fatores específicos que os erros diossincráticos também podem ser chamados tem distribuição tem de Studer com grau de liberdade relativamente pequeno porque aqui tá 3 ou 10 certamente não é gaussiano ou seja você podia dizer que todos eles são não gaussiano e botar aqui um grau de liberdade igual a 30 que faria uma mímica do que seria o gaussiano tá o que mais vamos ver aqui a figura e a gente faz lá 300 replicações então tá aqui 3 amostras 3 tamanhos de amostras e faz 300 um exercício de mão de carro com 300 replicações em cada um desses 300 replicações a gente roda um MCMC por 30 mil interações joga fora 15 mil ou seja 30 anos atrás esse aqui seria super caro computacionalmente hoje em dia já não é tão caro mas ainda você tem que tomar cuidado porque tem as dimensionalidades aqui são são grandes e a gente calcula lá um um root mean square error relativo ao verdadeiro que a gente conhece que tá ali em cima foi obtido em cada um deles esses caras são são gerados de uma normal então em cada momento você permite uma certa estrutura de dependência aqui todos muito parecidos e aí a gente tenta nesse exercício usar alguns métodos alguns tipos de priori a priori triangular inferior que motivou vários artigos inclusive o meu lá do doutorado do John Kvek do Zul do Ofo Zul e tem esse outro caras aqui que fazem um MCMC um pouco mais sofisticado então tem a comparação desses três tipos de priori e aí nessa tabela a gente compara a taxa de recuperação do número de fatores quando aparece 100 significa que 100 vezes ou em 100% das vezes o número de fatores que eram verdadeiro foi recuperado nesse caso três foi recuperado por cada um desses métodos então todos eles aparentemente recuperam bem menos essa marginal likelihood quando o método é utilizado é do Gvek e Zul ele sofre aqui é uma coisa que eu já tinha ilustrado na minha tese também e os outros funcionam relativamente bem isso aqui serve para ilustrar e comparar como é que esses métodos estão funcionando e aqui o DSS FA factor analysis com dois quantis que são o tamanho daqueles violinos lá quando a gente olha para para o MSS root mean square das matrizes de variância e fazendo uma comparação com base model averaging a gente vê que base model averaging é bem comparável com os outros métodos claro que a medida que o tamanho da amostra vai crescendo vai diminuindo esse resíduo por causa do tamanho da escala mas se a gente pega por exemplo aqui no N igual a 100 a gente vê que que esses caras são comparáveis aqui a legenda é o nosso DSS é o primeiro e o segundo e o terceiro é base model averaging tipo se você gasta mais tempo computacional para fazer todos os modelos fatoriais depois fazer uma mistura você fica com erros que são parecidos com o que a gente está fazendo ou seja é um ponto a mais para o método porque é mais simples e eu não preciso fazer base model averaging ele já está incorporando a multiplicidade dos fatores e o que é mais importante base model averaging é como se imaginasse se tivesse uma outra função de perda que contemplasse todos os possíveis números de fatores quando a gente muda para erro dos fatores e dos erros diossincráticos para ter de estudante aí a gente vê que todo mundo começa a se lascar quando o grau de liberdade é 3 quando o grau de liberdade é 10 volta mais ou menos a aparecer o que estava acontecendo no caso normal mas quando o grau de liberdade é 3 ou seja começam a aparecer uns outliers umas coisas meio bizarras isso induz ao erro na escolha do número verdadeiro de fatores ele não sabe o que fazer se coloca mais fatores ou menos fatores talvez coloque mais só para poder acomodar aqueles poucos outliers porque você lembra que a gente está estimando está simulando com o erro T mas está estimando com o erro normal então o modelo que está sendo estimado digamos assim é errado mas ainda assim dá para perceber que o DSS ele tem que está mais escuro aqui ele está sempre melhor do que essa marginal likelihood em qualquer tipo de periódico que foi utilizada então ele é bem geral consistente a cross priors aqui mesma coisa lá para análise da matriz de matriz de covariança bem comparável um dado real que a gente acabou no final das contas usando é um dado de ler o texto aqui a gente ainda mais o que a gente faz aqui tem duas duas abordagens alternativas uma delas é a famosa multiplicativa gama process que o Dunson e outros propuseram lá em 2011 que eles fazem lá um número de fatores ir para infinito mas botam a priori que vai decaindo então ele vai cortando o número de fatores como se fosse um shrinkage do número de fatores e esse aqui é mais recente eu não lembro mais quem é do Cool Pepper eu acho que fala sobre Cumulative Shrinked Trials então são duas formas de fazer o ajuste do modelo super ajustado e os dados aqui são dados de personality traits tratos de personalidade ou seja atributos de personalidade que já foi analisado em outros livros e estão disponíveis aí nesses sites então a gente tem 25 variáveis e 125 observações então é bem assim bem quadradinho não é muita informação são só 126 indivíduos e tem uma matriz com 25 colunas então isso faz com que não tenha tanta informação se eu tivesse mil observações e 25 seriam talvez nada do que a gente esteja fazendo aqui se fosse tão relevante deixa eu ir direto aqui em alguma figura está aqui se a gente usou uma priori ou a outra priori para o modelo saturado em ambos os casos a gente chega praticamente no mesmo resultado ou seja lembra que ele tinha dois passos lá iniciais pega seus dados e ajusta o modelo que você quiser qual é o modelo que a gente fez modelo de análise fatorial benzena usando a priori lá do dança que é o de cima aqui e embaixo usando uma outra priori em ambos os casos quando a gente usa o output desses modelos saturados ou complete models na maximização da utilidade ou minimização da perda a gente chega à conclusão de que aparentemente mesmo quando você não induz penalização porque aqui não tem lambda nenhum você só está fazendo o negócio transferindo para a função de utilidade a tarefa de gerar parcimônia nos dois casos o modelo com três fatores é escolhido deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui nesses caras nesses caras desses dois papers aqui em particular esse primeiro paper achou que precisava de 20 fatores e o segundo de dois fatores dois ou três entre 18 e 24 e o segundo paper foi entre 2 e 13 esse cara que estava dizendo precisava de 20 fatores pararia por aqui assim então não sei da onde vem essa necessidade porque quando você maximiza você chega à conclusão de que três fatores são mais do que suficiente nesse contexto aqui tem a matriz de correlação em cada um dos casos só para mostrar que você não perde nada ao ter feito isso com três fatores e aqui quando você introduz penalização novamente essa figura e essa daqui são bem parecidas a diferença é que agora tem uns lambda que pode afetar um pouco quando o número de fatores é pequeno então você vê que tem uma pequena variação de acordo com o lambda mas é muito pouca do ponto de vista qualitativo é praticamente a mesma coisa que a figura anterior ou seja vai até o 3 e para depois o 1 e o 2 não são tão bons para aproximar o que está acontecendo aqui com o 24 ou com o máximo então nesse caso o lambda não tem um efeito muito forte aí você pode fazer que nem no exemplo simulado é comparar as matrizes de cargas quando você tem 3, 4 ou 5 fatores 3, 4, 5 aqui em cima deixa eu ver o que é eu não lembro mais o que é 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 eu acho que aqui é o completo e aqui embaixo é o que a gente está fazendo olhando para cima e para baixo está muito parecido esses 3 fatores aqui começa a ficar um pouco mais embolado quando você coloca 4 ou 5 você está adicionando fatores mas muitos deles são praticamente zero aqui está vendo ele fica lá meio perdido em alguns casos deixa eu ver se eu quero falar disso aqui tem uma interpretação desses fatores e nada disso me interessa agora para essa apresentação pelo menos com eu acho que eu tenho o que dois minutos né quero dois três eu acho que sete né porque é não não é até 4 e 20 são 50 minutos está tranquilo pode ir tranquilo eu só queria falar um pouco dessa desenvolvimento que a gente ainda está fazendo essa parte de cima já está mais rebuscada aqui é uma coisa ainda work in progress mas que vai estar pronto nas próximas semanas e a ideia é fazer a mesma coisa quando você né está no modelo de misturas gaussianas misturas finitas né como é um dos problemas que tem desde a época lá dos artigos da Silvia Richardson e do Peter Green de como selecionar o número de componentes da mistura finita de distribuições que surgiu lá nos anos 90 os famosos reversible jump MCMC né MCMC com saltos reversíveis aquela coisa toda para seleção de modelos a pergunta continua sendo a mesma né como é que eu faço para escolher o número de componentes que melhor representa a distribuição dos dados então tem uma tem uma pegada aqui de estimação de densidade então o que muda do exemplo anterior da análise fatorial para cá é que agora a gente tem K maiúsculo componentes isso novamente num modelo saturado então se você tem se você me dá uns dados lá ou das galáxias ou do do Geyser não sei da onde ou não sei já lá do que for eu ponho nesse K aqui tipo 20 com 20 misturas depois eu vou reduzindo até 1 para ver onde é que o meu modelo o meu DSS escolhe mas o modelo de mistura gaussianas tem essa estrutura né e também o modelo alternativo ao invés de fazer uma mistura finita você fazer um processo de Schley ou seja você assume que os y vem de uma distribuição que depende de θ o θ vem de uma distribuição f que tem uma função acumulada que tem ou que segue um processo de Schley centrado nesse G0 ou F0 se a gente quisesse usar a mesma letra no caso aqui por exemplo se eu chamo esses caras aqui o yi é normal com média mii e sigmai aí agora eu digo que o sigmai e o mii vem de uma normal gama f e essa normal gama é modelada de acordo com uma normal 0,1 e com alfa aqui um parâmetro de concentração então você está dizendo olha a minha normal gama é uma normal gama centrada lá no 0,1 gama meio meio por exemplo mas eu quero ver a posterior o que ele vai ser isso aí isso cria uma forma bayseana não paramétrica de descobrir qual é a distribuição de fato dos y não necessariamente normal porque aí vai ser uma mistura de normais mas com uma mistura mais complicada de normais então a pergunta que a gente fazia era a gente usa o modelo de referência que eu chamei de modelo saturado como eu falei pode ser uma mistura que tem muitos componentes ou pode ser um processo de estilê que você achou melhor usar para modelar seus dados e aí você chega à conclusão de que talvez você queira para transmitir informação por algum outro motivo talvez você queira mostrar qual é a melhor mistura de K componentes que aproxima aquele processo de estilê para poder falar para alguém olha o meu algoritmo teve um negócio que essa aqui é a melhor aproximação com esses componentes aí você pode tentar interpretar o que são esses componentes da mistura da mistura finita mas a ideia é a mesma você vai com o modelo de referência de onde você consegue achar essa distribuição preditiva a posterior induz uma função de perda e segue a vida aí tem algumas funções de perda que são que entra aqui em nove que são mais conhecidas ou que tem uma intuição mais direta a mais simples é uma perda que seja basicamente o log da densidade é como se fosse uma função score e aí quando você faz isso você mostra que a perda esperada da preditiva fica usando o método Monte Carlo pode ser aproximada por essa quantidade que está aqui no final tem um um dividido por n alguma coisa aqui mas como vai ser usado lá em algum lugar para maximizar não importa essa constante de normalização o problema é que agora você fica com um somatório do somatório isso vai criar uma conta uma conta mais complicada então como está aqui como eu falei você vai tentar encontrar os parâmetros da mistura que aí envolve os pesos da mistura média do normal a variância do normal uma mistura de K componentes que melhor se aproxima daquele dado que vem lá do modelo saturado quando você dá para provar aqui que tem uma relação com a distância de Kuback-Liber você tem uma prova aqui relativamente simples e aí o algoritmo fica da seguinte forma você pega os parâmetros aqui você tem o lambda gama K que são todos os parâmetros da mistura de ordem K que tem essa restrição onde esses caras são as médias e as variantes você pode falar mas aí tem problema de multimodality tem mas o ponto é que quando você maximiza você acha uma das modas e está achando uma de várias modas que são todas iguais na verdade no final quando você usa isso lá na estrutura isso serve para dizer que a mistura de tantas componentes vai ajustar melhor o melhor fit e aí tem uma uma derivação da conta que a gente faz aqui deixa eu ver se tem algum lugar que eu queira mostrar esse gráfico aqui essa página talvez seja a única página a se falar então você tem lá a posteriori do modelo overfitted density estimation pode ser mistura de normais ou processo de estilo ou qualquer outra coisa pode até fazer um histograma na mão o ponto é que dali você obtém a amostra da posteriori da preditiva posteriori e você acha o gama dessa forma aqui então está aqui o 4 e o 5 são utilizados para fazer as comparações deixa eu ver se tem algum exemplo vou pular isso daqui está aqui vou fazer só um exemplo que acho que meu agora assim meu tempo está estourando o Henrique achou esse pacote um pacote tradicional conhecido do R para o processo de Chile então simulou lá um processo de Chile com uma certa estrutura e aí a gente faz o MCMC como está aqui e aí a gente considera o tamanho como está ali aí você tem aqui toda a estrutura do do algoritmo DSS então quando você tem o dado que está aqui que está óbvio que está bem separado aqui é a densidade verdadeira essa aqui é a densidade preditiva da posteriori que é bem parecida ali está em uma escala diferente mas é bem parecida com o que está ali e é essa vermelha que vem desse modelo super ajustado que a gente quer fazer uma mímica com a mistura então você faz lá a preditiva que é essa daqui e aqui a preditiva que você a maximização que você obteria quando você ajustasse modelos com um até dez componentes então você percebe aqui que qualquer um desses caras aqui estão muito parecidos então você não precisava mais do que dois componentes certamente mais do que um mas não precisa de mais do que dois componentes para fazer a mímica dessa distribuição exemplo bem fácil e aí usando aquele mesmo critério lá a gente tinha o root mean square error aqui a gente tem essa medida de discrepância basicamente o que está dizendo olha eu podia ter descido aqui até aqui mas menos do que dois não dá porque quando chega no um a discrepância fica bem negativa deixa eu ver qual é esse aqui só a comparação dos resultados aqui a gente faz uma mistura com três componentes eu não vou dar detalhes blá 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 aqui está a mistura a multimodalidade multimodalidade da posteriori e aqui novamente aparece todas as misturas o que que ela cada uma das misturas obtém de densidade novamente elas são muito parecidas até três componentes aí quando fica com dois aqui ele meio que sucumbe e faz duas modas ou com um ele só faz uma então um e dois não são tão bons olhando graficamente aqui visualmente né enquanto que três pra frente você parece não ganhar mais nada de três pra frente na discrepância a mesma coisa a gente vê que vem pra cá né tá tudo certinho e só quando chega aqui começa a ficar ruim então três é o é onde você ligaria o sinal de alerta vamos parar no três novamente aqui mistura de quatro eu vou pular falei da mesma coisa deixa eu ver o que faz o que a gente faz aqui e tem uma aplicação daqueles tem alguns dados aqui que são interessantes tem dados bem conhecidos como esse Old Faithful é um dado que tem essa coisa bizarra porque você pode imaginar que tem até uma terceira modinha aqui no meio e tal aqui tem uma simulação um ajuste aqui tá a preditiva ele basicamente pega duas modas então fica assim a preditiva e novamente com K igual a 2 é suficiente pra gente perceber o outro dado famoso é o dado das galáxias todo mundo que fala de mistura reanalisa esses dados né tá aqui a densidade preditiva posterior que tem um bumper aqui embaixo mais dois aqui tem talvez um quarto aqui e um quinto ali né então a gente faz as componentes todas e a pergunta agora é bom agora não consigo enxergar visualmente se estão todos muito parecidos parece que do 4 com 4 componentes pra frente tá muito igual né mas não sei se 3 ou 4 então a gente percebe aqui que ele vai descendo 4 quando já começa a descer por 3 já começa a ficar pior então é da onde a gente vai escolher essa definição tá aqui o DSS com 2 ou 3 né 2 tá aqui 3 tá aqui pra mostrar aqui como é que esses métodos se aproximam então era isso eu queria só ilustrar que a gente tá usando o DSS pra alguns modelos latentes no caso fatorial e modelo de misturas que o Henrique tá trabalhando né deixa eu tirar aqui o stop sharing e tem muita coisa pra fazer tem várias alternativas que vale a pena pensar como modelos dinâmicos fatoriais modelos de misturas dinâmicas como é que esses como é que essa ideia de DSS que delega lá pro final o shrinkage poderia trabalhar aqui imagina assim eu faço o modelo dinâmico do jeito tradicional que eu tô acostumado não tenho que me preocupar com aquelas horizontal shrinkage vertical shrinkage sparsity você ajusta o modelo dinâmico mais tradicional e agora você lá na hora que otimiza você otimiza um path pros betas que vai zerar alguns deles aí você fica só no problema de otimização final qual é o melhor path que zera coeficiente que chega naquele outro que não é zerado mas é bem perto do zero então você delega pra lá e deixa o modelo dinâmico trabalhar livremente isso é uma seria um passo adiante ideias que a gente tá só elucubrando ainda mas o Henrique já tá com o material todo pronto dele pelo menos pra defesa as extensões vêm depois excelente muito obrigada é de muito boa palestra clara mesmo passando por tantos tópicos acho que ficou realmente bem clara a proposta de vocês parabéns pelo trabalho bom eu vou passar uma palavra pra Tatea quero saber se alguém tem alguma pergunta acho que a Thaís já levantou a mãozinha aí quer falar Thaís sim obrigada Ed pela palestra foi excelente eu queria perguntar o seguinte no primeiro modelo essa ideia de você fazer os shrinkage só na preditiva e aí se abre uma flexibilidade maior pra parte da modelagem você acabaria chegando no mesmo resultado se fizesse os shrinkage antes e aí ou isso é uma vantagem que vai levar a vantagem computacional na verdade porque talvez você obtivesse o mesmo resultado fazendo de outra forma acho que a resposta seria assim quando a gente faz o shrinkage antes ou dentro através da priori o que você está no máximo fazendo é concentrando as posteriores e eventualmente as preditivas né mas essa concentração é probabilística você não está definindo que um coeficiente virou zero ou a não ser que você olhe digamos pra uma moda da posteriori como se fala que o o laço beisiano né na verdade ele só se iguala ao laço tradicional porque o laço beisiano tem que olhar pra moda da posteriori porque o laço é basicamente isso né a moda então ele não olha pra nada além da moda quando a gente faz essa separação mesmo que você tivesse usado uma priori que tivesse espacidade algum tipo de espacidade de tal quando você chega lá na posteriori pode ser que aquela posteriori já tenha alguma priori alguma espacidade induzida mas quando você cria uma função de perda que você fala agora não agora eu quero ver se tem de fato zeros nessa matriz aqui digamos de cargas ou matriz de pesos e aí você vai começar a fazer uma busca agora a busca pode ser mais ou menos complicada depende porque não é qualquer algoritmo de busca né você pode se você for no caso de otimização você pode dizer que isso vai ser totalmente deixa eu botar no muro isso daqui que isso vai ser totalmente alheio a inferência vai ser só um problema de otimização que pode ser muito complicado então se a sua função de utilidade for outra mas se não você está deixando só para o final e não tem eu não consigo imaginar a garantia de que o que você vai encontrar no final seria o que você tivesse encontrado no começo se você não tivesse feito essa otimização dado que eu disse isso em geral nesses nesses papers e nessas discussões nas simulações que a gente faz a gente acaba deixando não sendo tão resistivo na priori para poder gerar posteriori que talvez sejam menos informativas e portanto mais espalhadas para que na hora de otimizar você consiga ir lá na variação total da posteriori o que você falou se você coloca muita espacidade você vai induzir um submodelo e lembra que a otimização só está sendo feita em cima daquela preditiva então se aquela preditiva não foi uma boa você nunca vai conseguir descobrir no exemplo que eu acabei de mostrar das misturas se uma preditiva tem duas modas não vai ter jeito que você vai achar três modas na hora que fizer a otimização nunca porque ele não está imitando o dado ele está imitando a preditiva que você achou que veio do dado pode ser boa ou não claro modelos underfeated e overfeated não são não são necessariamente igualmente ruins mas acho que merece mais discussão sobre isso posso fazer mais uma pergunta Kelly? pode sobre a segunda o segundo modelo que você está tratando que tem uma mistura que pode ser infinita e tal você já pensou em como fazer isso no contexto dinâmico você falou citou o modelo dinâmico mas de forma que você pudesse ter tudo se alterando ao longo do tempo por exemplo até as componentes que são importantes boa pergunta boa pergunta se você faz um se você imagina um desses processos de destilha dependente ou que tem uma estrutura dinâmica que esquece a panelização que você acha lá você vai reponderando só que à medida que o dado vai aparecendo você pode em cada momento ir se perguntando qual é a melhor mistura de três ou quatro normais que está representando aquela discussão naquele momento então na verdade você vai ter você vai ter o cara andando aqui em cima num processo de destilha temporal e aqui embaixo um modelo de mistura que pode também estar andando temporalmente mimicando esse cara e aí se você esse cara está mudando o número de componentes talvez seja mostrando que de fato não dá para fazer um modelo de mistura com três componentes ao longo da amostra toda talvez precise de quatro mas o quatro é um componente a mais do que talvez o processo de destilha naquele intervalo vai colocar seis ou sete ou oito e aí perde um pouco de eficiência na estimação então quer dizer não é da estimação porque agora é um problema de decisão a gente está olhando aqui embaixo qual é de fato o número de componentes que você precisou em cada momento mas é um ponto em aberto a gente não fez nada eu acho que ninguém desses caras fizeram nada e eu tenho interesse e a próxima coisa a fazer é DSS em modelos dinâmicos então se tiver aluno sobrando bom são projetos conjuntos que a gente pode fazer beleza obrigada falou pessoal mais alguma pergunta aí para o Edbert legal tem um monte de nomes aqui que eu vou tirar uma foto para depois saber quem é esse cara daqui a 10 anos tem uma pergunta aqui no canal do Carlos Cadeu professor lá do nosso departamento ele na verdade ele pediu se você poderia por favor explicar de onde exatamente vem os dois primeiros termos da função de perda eu não entendi porque a perda é definida daquele jeito é escolha arbitrária é uma escolha arbitrária parecida com a escolha que se faz no laço você tem uma parte que é do ajuste do modelo que é quão bem o modelo está ajustando então você sabe que se você fizer um overfitting vai ajustar bem vai estimar a vera semelhança de forma muito boa tipo minimizar a soma de quadrados de resíduos e uma segunda parte é uma parte que é induzida pela literatura de penalizações então tem um lambda vezes o módulo na verdade a norma do vetor de cargas então se você tem um vetor de cargas que tem muito zero mas você não coloca zero coloca 0,01 você está penalizando esse modelo é pior do que o modelo que tivesse zero então você induz que o zero segue ali no lugar dele então o fato de ter sido aquela perda é nada mais nada menos que imaginar uma perda que é como se fosse um scope editivista mais uma função que penaliza o excesso de não zeros perfeito mais alguma pergunta pessoal? se tiver alguma pergunta pode mandar para edibert arroba gmail.com que eu respondo se eu olhar o nome que está aqui nessa foto que eu tirei senão não respondo obrigada Ed, eu tenho duas perguntas para te fazer posso? pode fazer uma delas é qual o impacto de fazer esse procedimento em passos na estimação dos fatores latentes se vocês olharam para isso porque em alguns casos a interpretação deles é importante pois é se você está não só querendo achar uma ordem passimoniosa mas também quer dar nomes para os bois isso é importante tanto que na hora que eu coloquei lá três matrizes de cargas tinha uma tentativa de fazer isso dizer será que num caso ou no outro a gente está chegando mais ou menos na mesma estrutura mas a gente só fez empiricamente acho que é um ponto importante a mesma coisa vale para misturas se você de fato está querendo entender misturas como uma coisa tipo de análise conglomerada do tipo eu quero identificar as misturas como indivíduos que pertencem a grupo A, B ou C aí você tem que tomar cuidado com aquela parada do label switching então a identificabilidade dos componentes dentro de cada um desses modelos respectivamente não necessariamente está sendo contemplada por essas perdas é verdade ok a outra pergunta que eu tenho é a respeito do dado que vocês utilizaram que trata de personalidade trata isso de personalidade esses dados normalmente são categóricos eu fiquei me perguntando não sei não sei porque esse dado eu acho que eu já vi esse dado alguma vez eu mesmo analisei esse dado na época doutorado em um dado bem antigo eu acho que eles eram geralmente dados de 0 a 5 ou alguma coisa como essa é verdade se você for analisar como dado categórico você tem que fazer mais uma camada ainda onde você coloca os dados como multinomiais aí você pode colocar uma ligação entre eles e a normal através de uns probitos multivariados e aí você vai o negócio no passo seguinte computacionalmente fazer isso tudo isso vai só complicar a parte de achar médias perdas esperadas vai ter que ser tudo feito via Monte Carlo até as perdas esperadas até o método MCMC de maximização vai ser a maximização de uma curva de Monte Carlo eu não sei mas é verdade é um bom ponto se fosse um paper para poder fazer análise desse dado essa seria a primeira pergunta a se tratar senão nenhum lugar ia aceitar essa é o que me interessa por isso que eu perguntei também dado que eu tenho trabalhado com dados categóricos dos fatoriais eu vi recentemente algum trabalho de vocês e isso eu acho bem legal tem um grupo de pessoas que tem trabalhado recentemente com muitos dados categóricos não só estáticos mas dinâmicos também então tem um revival desses modelos na família exponencial ou em famílias mais gerais eu acho super importante acho que o DSS nessa classe de modelos podia ser um outro projeto pegar tipo tá bom beleza vocês fizeram isso agora se eu quiser imaginar modelos mesmo não precisa nem ser só categóricos tem essa classe de modelos misturados então algumas variáveis são categóricas outras não o trabalho do Jared Moroy do doutorado dele com o David Dunson ele faz umas coisas dessas de cópula para modelos fatoriais mixed variables tem variável categórica variável contínua agora o DSS aplicado para isso eu não sei se eles já fizeram acho que não não para modelos fatoriais certamente não perfeito bom pessoal mais alguma pergunta para o o senhor Dbert acho que nós já tomamos o seu tempo bastante foi bom obrigado pela oportunidade um abraço para todo mundo isso obrigado a você por ter aceito o convite mais uma vez por estar aqui com a gente obrigado a audiência também até a próxima um abraço a todos um abraço tchau